Olá pessoal, estou eu aqui com mais um vídeo na rodovia Presidente Dutra, uma das rodovias mais importantes do país. E esse trecho aqui que eu estou passando agora é para Cambi. Aqui é a Serra das Araras, nesse local aqui tem uma história muito triste, uma grande tragédia no ano de 1967 aconteceu aqui. Por conta de uma chuva muito volumosa, houve um deslizamento de terra e foram 1.700 pessoas mortas e só conseguiram resgatar 300 corpos. 1.400 corpos ainda estão soterrados neste lugar. Agora já no final da subida da Serra das Araras, a rodovia tem 402 quilômetros de extensão. O início dela é no Trevo das Margaridas, no Rio de Janeiro, ali no Jardim América, que também dá acesso à Avenida Brasil. E o final dela fica na fonte Presidente Dutra, na Marginal Tietê, em São Paulo. Essa rodovia foi inaugurada em 1951 pelo Presidente da República, Eurico Gaspar Dutra. Ela teve totalmente as pistas duplicadas em 1967 e os transportes que por aqui passam é responsável por 50% do PIB do país. A rodovia conta com seis praças de pedágio, os valores variam entre R$ 3,40 a R$ 12,90. Esta tarifa é para carros de passeios e as motos são isentas das tarifas e também existe um projeto também de uma segunda pista de descida na Serra das Araras, no sentido Rio de Janeiro. Aqui estamos aqui já no Retão, digo Retão, que eu acho essa parte também bonita, parece até a Bahia, com essas retas enormes. E também eu estou voltando para casa, eu moro no sul de Minas Gerais, e há mais de 20 anos que eu faço esse trajeto, então resolvi fazer também uma filmagem também da rodovia. Aqui nós fizemos uma pequena parada, como sempre de costume, quando nós estamos viajando, trafegando pela Dutra. E aqui já estamos próximo à Resende, mas lá no centro de Resende, onde fica localizada a rodoviária, também tem outro ponto de apoio, que é o Shopping Grau. E aí E aí E assim ficou pronto. 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 E aí Estamos agora chegando no segundo pedágio em Itatiaia. Essa é a primeira parte do vídeo. E posteriormente nós vamos estar postando a segunda parte, porque senão o vídeo fica longo demais. E eu já estou próximo à saída Dutra. E vamos estar entrando agora na saída 330A, entrando numa cidadezinha, com o nome de Engenheiro Passos. Então, agora é aqui, já na próxima saída, a gente já está saindo. Então, pessoal, se inscreva no canal, comente o vídeo, compartilhe, também deixa o seu like e o vídeo vai continuar posteriormente. Então, aguarde o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.